Agora nós vamos conferir como foi a inauguração do novo espaço Paulino Júnior Cabeleireiros, é isso mesmo. Foi lá no Iguatemi Expansão, é o que vocês vão conferir a partir de agora, vamos ver. TV Metrópole aqui no Shopping Iguatemi Expansão, trazendo para vocês a inauguração de mais uma loja do Paulino Júnior Cabeleireiros, vamos acompanhar. E aqui na inauguração de mais uma loja do Paulino Júnior Cabeleireiros com a Elane, já conhecida de vocês, já conhecida do programa. Como é que está a Elane? Tudo ótimo, Sônia, prazer em você aqui, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Mais uma conquista do Paulino Júnior Cabeleireiros aqui no Iguatemi, é um novo espaço, novo conceito, loja nova, maravilhosa, profissionalismo de sempre. Então a gente está super feliz e comemorando essa felicidade junto com a família Paulino Júnior e vocês presentes melhor ainda. Lembrando que esta nova loja fica no Shopping Iguatemi Expansão. Então hoje a inauguração do Paulino Júnior Cabeleireiro no Iguatemi com a presença da Elane. Eu queria que você rapidamente passasse para o pessoal de casa os serviços que eles vão encontrar aqui no Shopping Iguatemi Expansão. Toda a parte de conceito de beleza, corte, escova, podologia, parte de estética, tudo que há de mais moderno no ramo da beleza você encontra o Paulino Júnior Cabeleireiros. Agora me diga uma coisa, por que o senhor acha que o Paulino Júnior Cabeleireiros merece tanto a sua consideração e fidelidade como cliente? Primeiro pelo tratamento. Os profissionais são bons, bons profissionais. E realmente o ambiente, tudo me traz para vir aqui. O Paulino já há 10 anos, é muito tempo. Nunca tive uma reclamação. Sempre elogio do Paulino. Agora o que o senhor está achando aqui da inauguração da nova loja? O que o senhor está achando do espaço? Um espaço bem melhor. Mais espaço profundo. Isolamento da manicura e podóloga. Ficou muito bonito aqui. Achei maravilhoso. E um salão de beleza, um estúdio de beleza que se preze, óbvio, tem que ter profissionais capacitados, profissionais competentes. É o caso do Niel Marcelo, que está aqui comigo hoje falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Estou muito bem. Estou contente pela casa nova que se abriu aqui, né? Expandiu, está maior. E esperar que muitos clientes apareçam, né? Com certeza vão aparecer, não é? Agora, quanto tempo você já está com o Paulino? Com o Paulino eu estou há 3 anos, né? Mas eu já venho de outros salões, outras histórias de salão. Conta para a gente, Niel, qual é o segredo para o profissional se firmar em um salão de beleza, para o profissional se firmar em uma empresa, mostrando capacidade, mostrando excelência. Qual é o segredo? Procurar sempre se qualificar, né? Sempre estar antenado em moda, procurando sempre novas tendências, para nunca estar fora do mercado, né? E sempre mostrar novidades para o cliente. Assim, com certeza você vai aumentar a sua linha de clientes. Como você atende homens e mulheres, né? Masculino e feminino, é óbvio que você precisa ter um jogo de cintura para lidar com cada tipo de pessoa, porque cada um tem um temperamento diferente. Como é que você faz para driblar o temperamento de cada um e no final tudo dá certo? Procurar entender o cliente o máximo possível, né? E deixar ele à vontade para ver, porque tem alguns que gostam de falar mais, outros são mais quietos, mas todos querem sair bonitos, né? Então, procurar atender o melhor possível e deixar ele sempre à vontade. Gente, eu encontrei aqui o Coronel Alves, uma pessoa que eu conheço há um tempão, e hoje eu estou aqui vendo ele na inauguração de mais uma loja do Paulino Júnior. E claro, né? Você é um dos convidados, com certeza, está presente no Paulino Júnior sempre. Com certeza, muito bacana. Obrigado, Paulino Júnior e Vivi, pelo convite. Ficou maravilhoso, está lindo o Paulino Júnior na expansão do Iguatemi. E nós viemos aqui, eu, o Coronel, o Sandrinha, viemos fazer um acústico aqui do Boca a Boca. Já já vamos começar esse coquetel maravilhoso e aguarde, que vai ser muito bom. Bom de verdade. Olha só, pessoal, que coisa boa. Vocês ainda vão poder conferir uma palhinha aqui do Boca a Boca com o Coronel Alves nessa inauguração. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você estar com o Paulino Júnior. Por que Paulino Júnior? Ah, porque Paulino Júnior já é um parceiro do Boca a Boca, já desde que a banda começou. Ele é um parceiro de longas datas. A gente se conhece já desde o começo do Boca a Boca. E ele convidou a gente e a gente veio com o maior prazer conhecer essa nova loja. Que hoje não tem só no Iguatemi, mas também tem no Del Passeio e em outros shoppings. É conceito no estado do Ceará e no Nordeste. Quando falo em Paulino Júnior hoje, a gente já vem em nível Nordeste. Porque todo mundo conhece. É muito bacana. Eu recomendo. Agora nós vamos falar de exclusividade. É isso mesmo. Estou aqui com a Milza Alves, que vai falar um pouquinho pra vocês sobre um produto maravilhoso, exclusividade aqui do Paulino Júnior. Antes de mais nada, muito prazer em lhe conhecer. Seja bem-vinda, Milza. O prazer foi todo meu. E seja bem-vinda também ao evento. O Paulino Júnior é exclusivo da Avenis. E da Avenis é uma linha sustentável, tá? E que agora, no momento, é o que há, tá? Por exemplo, esse kit aqui que você está vendo, tá? É a linha Oi. É a linha Oi Premium, tá? Que a gente está lançando. Esse kit é um kit que veio pra deixar a mulher mais bela, mais bonita. A grande pegada desse kit é que ela acelera o crescimento do fio. Fora isso, é uma linha sustentável que vai tratar, nutrir e dar vida pro cabelo. É muito bacana. Finalmente estamos aqui com o responsável pela inauguração do Paulino Júnior aqui no Shopping Guatemi Expansão. O próprio Paulino Júnior falando pra vocês do programa Conexão. Tudo bom, Paulino? Como é que tá? Tudo bem. Conta pra gente aí como é que tá, depois que você chegou agora, né? Você foi em casa e tal, né? Depois que você chegou, o que é que você tá achando aí do assédio das pessoas pela inauguração? Ah, acabei de chegar, tô muito satisfeito, né? É um projeto audacioso e tô gostando porque todos estão gostando, né? Projeto audacioso, sim, né? É o que todos dizem na época em que nós estamos hoje. Pra vocês verem aí como se pode comprovar que competência agregada, bom atendimento e qualidade dá nisso, não é? É. A gente prima por isso, atendimento, né? Qualidade. Qualidade é tudo hoje. Qualidade de serviço, em produtos, parceria com boas marcas. Isso é fundamental hoje no nosso ramo. Aqui no Shopping Guatemi Expansão, o que é que você espera daqui pra frente com essa inauguração? O Guatemi é uma marca consolidada no mercado, é o que tem de melhor em shopping center hoje no país. E é uma coisa que só tem mesmo a crescer, né? Só tem a crescer. O Guatemi tem muitos projetos, nós também estamos juntos com eles, parceiros sempre deles. E eu acho que tem tudo pra ser muito grande, maior ainda do que já é. Sem contar também que o Paulino Júnior Cabelereiros, todo mundo sabe aí, que é o salão dos artistas, dos famosos, né? Cada vez somando mais aqui ao salão, pessoas que realmente atestam e comprovam a qualidade do Paulino Júnior Cabelereiros. Em relação a isso, o que é que você, aqui você responsabiliza todo esse seu sucesso? Por que você acha que aqui no Paulino Júnior as pessoas vêm com tanta confiança? O nosso sucesso é a nossa equipe. Nós temos uma equipe altamente treinada, qualificada. É uma equipe, é o que tem de melhor no mercado hoje, entendeu? Então, o nome Paulino Júnior hoje tem uma equipe muito grande por trás, pra que esse nome seja muito forte. Parabenizando mais uma vez ao Paulino Júnior por mais esta realização. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito sucesso pra você e toda a sua equipe, ok? Então, vamos lá.